No episódio passado, falamos sobre o mistério da consciência e o anime Ghost in the Shell. Nesse episódio, a gente vai falar sobre outra reflexão filosófica que a gente pode ter na animação. Do que são feitas as nossas emoções. Será que se todas as partes orgânicas da Kusanagi já tivessem sido substituídas por peças mecânicas e eletrônicas, peças que executassem as mesmas funções, será que ela continuaria tendo emoções? Recapitulando o nosso episódio anterior. No anime Ghost in the Shell, o Projeto 2501 foi criado pelo Ministro das Relações Exteriores lá do Japão. E foi criado como um programa de computador capaz de fazer espionagem industrial nas redes de computadores e nas mentes de outros ciborgues. Após o programa ser executado inúmeras vezes, depois de ele fazer tantas pesquisas na internet e na mente de outros ciborgues, o Projeto 2501 adquiriu e integrou tantas informações que ele passou a ter sem ciência. E depois de adquirir sem ciência, ele passa a se identificar como mestre dos fantoches. E passa a raquear pessoas e organizações por conta própria. No anime, a principal missão da Major Motoko é capturar o mestre dos fantoches. Nos últimos 15 minutos do anime, a Major cria um diálogo com o mestre dos fantoches e pergunta quais seriam suas verdadeiras motivações para tudo aquilo. Eu me refiro a mim mesmo como uma forma de vida inteligente. Porque sou sensitivo e capaz de reconhecer minha própria existência. Mas em meu estado atual ainda sou incompleto. Não tenho os processos mais básicos de vida próprios em todos os organismos vivos, revolução e morte. Aí a Major pergunta, mas você não pode se copiar? Nas palavras do mestre dos fantoches. Há a possibilidade de um simples vírus destruir todo o jogo de sistemas e cópias não produzem variedade e originalidade. Apesar de o mestre dos fantoches ter autoconsciência, ele não se sentia como um ser humano de verdade. Você deve estar se perguntando, o mestre dos fantoches invadiu vários corpos diferentes. Por que ele não saberia o que são as emoções? Simples, porque as emoções não são realmente inatas. Elas são construídas socialmente. Na verdade, emoções são previsões que seu cérebro faz. As emoções não estão no nosso cérebro quando a gente nasce. Elas são construídas na nossa história de vida. Para ficar um pouco mais claro, vou repetir com você uma experiência que a pesquisadora Lisa Feldman realizou na sua palestra no TED sobre as emoções. Aliás, se você quiser assistir a palestra toda, o link está na descrição. O exercício é o seguinte, dê uma olhada nisso. O que você vê? Nesse momento, o seu cérebro começa a buscar por possíveis padrões nessas diferentes manchas pretas e brancas. Nesse momento, ele está tentando responder a seguinte pergunta. Será que em toda a minha experiência eu já vi algo parecido com isso? Mas eu tenho uma má notícia. Se você nunca viu esse teste, provavelmente você não está percebendo padrão nenhum e está vendo apenas manchas pretas e brancas. Bom, chegou a hora de eu ensinar o seu cérebro a enxergar um padrão nessas manchas pretas e brancas. Provavelmente agora você consegue ver a cobra no meio dessas manchas pretas e brancas. Mas por que isso acontece? Quando o seu cérebro vê as manchas pretas e brancas, eles começam a fazer uma busca por todas as suas experiências do passado. E nesse momento, eles acharam um novo conhecimento. O conhecimento que veio da fotografia. O seu cérebro aprendeu. E o mais interessante é que o conhecimento que você acabou de adquirir, acaba de mudar a sua experiência com essas manchas. Quando você olha para essas manchas pretas e brancas, seu cérebro está criando a imagem de uma cobra onde não existe cobra. Esse tipo de alucinação que você está tendo agora, a Lisa Feldman chama de previsão. E é isso que o cérebro faz o tempo todo. Ele realiza previsões baseadas na sua experiência. Elas são a base de todas as nossas ações. Usando das nossas experiências passadas, o nosso cérebro faz previsões e constrói a cada instante a nossa experiência no mundo. O modo como vemos as emoções nos outros está profundamente enraizado nessas previsões. Você provavelmente ouviu falar do trabalho do psicólogo Paul Ekman, especialista em microexpressões faciais e identificações de emoções por meio dessas microexpressões. Lisa Feldman faz duras críticas a Paul Ekman. Ela diz que somos simplesmente incapazes de ler as emoções de outras pessoas por meio de uma análise das suas microexpressões faciais. Segundo ela, quando a gente olha para o rosto de alguém, o nosso cérebro imediatamente começa a fazer previsões baseadas nas experiências passadas. Segundo a pesquisadora, não teria nenhuma diferença entre buscar padrões naquelas manchas pretas e brancas ou buscar padrões nas microexpressões de alguém. Ela diz que o nosso cérebro vai ver as emoções que ele busca, de acordo com a nossa experiência de vida. As emoções que aparentemente detectamos em outra pessoa, na verdade, vêm em parte daquilo que existe dentro da nossa própria mente. Bom, já deve ter ficado claro o argumento de Lisa Feldman sobre o problema na detecção das emoções por meio das microexpressões faciais. Mas o que isso teria a ver com o surgimento das nossas emoções? E o que isso teria a ver com o lamento descrito pelo mestre dos fantoches? Dá um like agora, assiste o vídeo até o final que você vai ver que está tudo conectado. Na verdade, nossas emoções também são criadas a partir de previsões. Imagine que você tem fobia de baratas e vê uma barata. No momento que você vê a barata, seu corpo vai disparar o chamado sistema nervoso simpático. Vai produzir adrenalina, cortisol, o coração vai acelerar. Você vai sentir aquilo que chamamos de reação de luta e fuga. Então imagina outra situação. Imagina que você acaba de ganhar um milhão de reais na loteria. Provavelmente você ia ficar muito feliz. E logo depois de ter a notícia do prêmio, seu corpo vai disparar o sistema nervoso simpático. Ele vai produzir adrenalina, cortisol, o seu coração vai acelerar. Você também vai sentir aquilo que chamamos de reação de luta e fuga. Apesar de entendermos as emoções como sensações totalmente diferentes, elas compartilham muito dos mesmos processos fisiológicos. A diferença entre ter uma crise de ansiedade depois de ver a barata, ou de ficar muito feliz depois de ganhar a loteria, é a previsão que o nosso cérebro faz. Não é a fisiologia da emoção que realmente importa. É o contexto em que ela surge. De acordo com as nossas lembranças, de acordo com as nossas experiências de vida, a gente vai ter emoções diferentes. Mesmo que o mestre dos fantoches invada a mente de alguém, mesmo que ele obtenha todas as informações que estavam armazenadas na mente dessa pessoa, ele ainda não vai saber o que realmente ia sentir uma emoção de verdade. É a nossa história única de vida que vai identificar as emoções que a gente vai sentir. Inclusive, olha que interessante. Até mesmo se o mestre dos fantoches invadia a mente de alguém, e o corpo dessa pessoa sentisse os efeitos fisiológicos de uma reação de luta e fuga, ele não ia saber interpretar aquilo como alguma emoção específica. O mestre dos fantoches é formado por dados quase infinitos. E é justamente esse excesso de informações que o impede de sentir emoções. Além das emoções, o corpo de Kazunagi lhe traria a possibilidade de morrer e reproduzir. A finitude humana e a possibilidade de deixar descendentes também é parte daquilo que nos torna únicos. É por esse motivo que no final do anime, ele propõe a Major Kazunagi que eles se fundam no novo ser. Ele precisaria das memórias dela pra poder ter emoções, porque ela tem emoções sim, porque ela tem memórias. E ele também teria a sensação da finitude da vida. Aliás, dava pra fazer um episódio só falando de existencialismo e Ghost in the Shell. Se você quiser um episódio de existencialismo e Ghost in the Shell, deixa aí no comentário, hein? Ao se unir com o Kazunagi, ele teria a noção da finitude da vida. E teria a possibilidade de deixar descendentes. Ele se sentiria um indivíduo único. E essa união também traria vantagens da Kazunagi. Já que, após se fundirem no novo ser, ela poderia agregar a sua mente a um monte de informações. Sem deixar de ser humana, sem deixar de ser única. O mestre dos fantoches diz... Já tinha percebido essa conexão entre Ghost in the Shell e a teoria da emoção construída? Tinha entendido por que que, pro mestre dos fantoches, era tão importante a união com a Kazunagi? Tem sugestão de algum episódio? Algum filme, série, quadrinhos que você gostaria de ver aqui no Como a Mente Funciona? Deixe aí nos comentários. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto